Não conta muito, o jamaicano está indo bem, como também está indo muito bem ali o Newman dos Estados Unidos, mas aí a Jamaica vai na aceleração plena, conquistando a primeira colocação com o Lansford Spence. Spence conseguindo aí a marca de 20 segundos, 33 centésimos, e o Michael Walter Mati das Bahamas com a segunda melhor marca, 20 segundos, 50 centésimos. Robson Caetano. A prova é que a largada foi muito importante, o atleta jamaicano não teve uma boa largada, mas ele conseguiu guardar a energia, a gente pode observar que o atleta americano veio na curva muito forte e acabou sendo ultrapassado, tanto pelo atleta de Bahamas como pelo atleta jamaicano. O resultado de 20,33 coloca o atleta jamaicano com a segunda melhor marca de entrada, então os brasileiros ainda têm grandes chances de estar lutando pela primeira medalha. de ouro nessa prova, a ansiedade é muito grande, Álvaro. Ah, com toda certeza, né, Robson? Dois brasileiros numa final de 200 metros rasos, aqui nos Jogos Pan-Americanos e Guadalajara. Aí você acompanha mais uma vez, esse photo finish, sensacional aqui em Guadalajara. E os resultados, Robson já falou que o Spence foi o segundo melhor tempo, o Roberto Skiers, de Cuba, teve a melhor marca, Cuba, que já teve grandes velocistas, como o Silvio Leonar. E aí uma expectativa grande, porque não é pra menos, né, afinal de contas temos aí também várias competições na simultaneidade, que só o atletismo propicia. E aí a concentração da Mauro e Maggi para o salto em distância, a expectativa desta que é a campeã olímpica da prova. Dois ouros nos Jogos Pan-Americanos, venceu o salto em distância em 99 em Winnipeg, e venceu também o salto em distância no Rio 2007. Mauro e Maggi. Aí a apresentação da Mauro e Maggi, que obteve a marca nesta temporada, a gente sempre fala, né, nesta temporada, de 6 metros e 89 centímetros. Foi a marca da classificação para a final do Mundial do Idaigu, ela teve uma marca melhor, com 6,89, do que a vencedora, que foi a americana, que saltou 6,82. E aí já a descontração da Mauro e Maggi nesse momento. Temos também a final do salto em altura, simultaneamente são várias provas no estádio de atletismo que vão sendo realizadas aí. E toda a expectativa com relação ao salto em distância. Mauro e Maggi, Robson Caetano. Álvaro, a Mauro e Maggi, ela vem para o campeonato, os Jogos Pan-Americanos, vindo de um campeonato mundial frustrante. Ela que, por ansiedade, acabou não indo para a final, para os três últimos saltos, não conseguiu medalhar e defender o título mundial dela, e vem para os Jogos Pan-Americanos, para o tricampeonato. Ela vem muito inspirada e com muita vontade. Conversando com ela, ela me dizia que está pronta para saltar acima de sete metros. Vamos esperar para ver, Álvaro. É, acima de sete metros, nem a vencedora do Mundial de Daigu conseguiu, né? A americana fez 6,82, a melhor marca era da Mauro e Maggi, mas a Mauro e Maggi acabou indo mal naquela final. Isso acontece também, né, Robson? Por vezes o atleta perde aí o ritmo. É verdade, Álvaro. Acontece porque, no caso da Mauro, ela queria muito esse título mundial. Estava numa expectativa muito grande e ela trabalhou para chegar bem, passando pelo Mundial bem, para chegar nos Jogos Pan-Americanos. Ela que focou, ela realmente colocou o foco nos Jogos Pan-Americanos, chegando aqui para saltar uma marca próxima dos sete metros. Isso foi o que ela me disse e me garantiu. É claro que tudo vai depender muito do primeiro salto da Mauro. Se ela, no primeiro salto, conseguir uma marca acima de seis metros e oitenta centímetros, ela está na prova e está bem para vencer a prova, Álvaro. Como foi na Olimpíada, né, Robson? Ela conseguiu aquela marca acima dos sete metros justamente no seu primeiro salto. E aí estamos com a premiação. Premiação dos mil e quinhentos metros rasos que o Leandro Oliveira vai receber a medalha de ouro. Uma prova, né, que nesses últimos tempos deu o Brasil. O Hudson venceu em dois mil e três lá nos Jogos de Santo Domingo e venceu dois mil e sete no Rio de Janeiro. Premiação aí dos mil e quinhentos metros rasos. Equatoriano. Esse é o Villanueva, um dos Equatorianos, um venezuelano, né, que ficou na terceira colocação. E o que perdeu a medalha por um centésimo de segundo. Este equatoriano aí que foi para a briga, foi para a luta, acabou levando a prata. Quando o Leandro Oliveira conseguiu sustentar a primeira colocação. São os Jogos Pan-Americanos e Guadalajara. Uma premiação importantíssima para o esporte do Brasil. Aí o Bayron Piedra. Leandro Oliveira. Veio com vontade, veio com garra aqui para o Pan-Americano de Guadalajara. Ele já contou a história ao Azenha, se superou para chegar aqui. Campeão Pan-Americano, medalha de ouro nos mil e quinhentos metros rasos. Prova clássica do meio fundo. Leandro Oliveira vai fazer tocar o hino nacional brasileiro pela primeira vez no atletismo. Hoje em Guadalajara. Bate no peito mesmo, Leandro. Você conseguiu um feito sem precedentes aí. Leandro Oliveira vai fazer tocar o hino nacional brasileiro pela primeira vez no atletismo. Leandro Oliveira vai fazer tocar o hino nacional brasileiro pela primeira vez no atletismo. JÁ JÁ VOLTAMOS Vamos lá, Maurício Torres, é o Salto da Brasileira, a concentração, o primeiro salto de Mauri Maggi. Nessas competições, nos Jogos Pan-Americanos e Guadalajara. Ela vibrando, ela conquistou o título em 99, faturou no Rio de Janeiro em 2007. Joga com a torcida, é atual campeã olímpica. Teve a melhor marca do Mundial, mas foi na fase de classificação. Consequentemente, não levou o resultado para a final. Vai Mauri, para o seu primeiro pulo. Aí a corrida. Mauri Maggi. E a aterrissagem. Até agora, a melhor marca foi da mexicana, com 6 metros e 17 centímetros, Ivone Trevinho. Salto válido da Mauri Maggi. Olha só o encaixe, antes, inclusive, da queimada. Aguardando aí o resultado de Mauri, que consegue 6 metros e 58 centímetros. Maurício Torres. Voltamos ao vivo. Estamos acompanhando tudo das competições de atletismo. Vocês veem aí, Keyla Costa do Brasil. O salto da Keyla Costa. Keyla Costa que consegue aí, salto válido, né? Keyla Costa que consegue aí. Uma marca muito boa também. Vale lembrar que a norte-americana, Marshall, está na liderança com 6 metros e 73. Aí o encaixe da Keyla Costa, muito próximo aí. Keyla Costa aí, muito próximo aí. 6 metros e 37 centímetros, atrás da Mauri Maggi, que tem 6,58. A cubana Girat tem 6,60, está em segundo lugar. Essas são as competições do salto em distância, que você confere desde Guadalajara, aqui na Record. Portanto, o primeiro salto da Mauri Maggi com 6,58. Segundo, da Keyla Costa com 6,37. Robson Caetano. As duas estão se comportando muito bem, Álvaro, aqui na prova. A Mauri, saltando 6,58, se coloca em terceiro lugar. E seguido logo pela Keyla Costa com 6,37. A marca está bem aferida. Elas estão com uma corrida muito confortável. Eu acho que está faltando um pouquinho para a Mauri acelerar as últimas três passadas para conseguir um voo um pouco mais amplo e possa alcançar uma marca melhor. E a Keyla, ela vem um pouco mais na força, mas consegue se manter muito bem na prova, Álvaro. Está certo. Como é que é o salto em distância? Afinal, a disputa da medalha de ouro são seis saltos. Quem chega mais longe leva a melhor. Tem a vantagem. E é claro que nós estamos acompanhando absolutamente tudo aqui na Record. Os finais do salto em distância com o Mauro Imagem e Keyla Costa. Daqui a pouco tem os 400 metros rasos a final feminina com a Geisa Coutinho e com a Joelma Souza. E a final dos homens dos 400 metros com o Anderson Henriquez. Além da Lucimar, a Silva que está liderando o Neptátulo. Está bem a Lucimar aí. Esse salto aí. Seis metros cinquenta e oito centímetros. Seis e cinquenta e oito. Igual a Mauro. Para você que está chegando agora, vamos rever o salto de Mauro Imagem. O salto da campeã olímpica. Aí a corrida daquela que defende seu título aqui em Guadalajara. Ela foi campeã do PAM do Rio 2007. Campeã do PAM de 99. Seis metros e cinquenta e oito centímetros. O salto de Mauro Imagem. Olha aí o encaixe dos pés da brasileira. É o salto em distância. Prova que Mauro Imagem está aí conversando com o seu técnico, o Nélio Moura, né? Salto que a Mauro Imagem conseguiu aqui na sua primeira apresentação em Guadalajara. Você está acompanhando, você está conferindo as finais do salto em distância. As finais do atletismo aqui na Record. Já falou, hein? Daqui a pouco tem quatrocentos metros rasos feminino. Duas brasileiras na final. A Giza Coutinho e a Joelma Souza. E aí, só para lembrar, né? A mexicana Ivone Trevinho saltou seis metros e dezessete centímetros. E a Azoyla Flores saltou seis metros e oito centímetros. Daqui a pouco, final dos quatrocentos metros rasos. As mulheres na final dos quatrocentos metros rasos com duas brasileiras na disputa. Você está acompanhando aí a caixa de saltos. E temos também a final dos quatrocentos metros rasos para mulheres. Está aí, número cento e um, que é a Bon de Cuba. Das Sumirami Born, de Cuba. Joelma Souza, do Brasil. Geisa Coutinho, do Brasil. As brasileiras estão na final. A Cubana é forte e os tempos são surpreendentes. Robson Caetano, ao vivo. Pois é. Álvaro, a prova dos quatrocentos metros consiste aqui nessa volta inteira. E esse último terço da prova é o terço mais difícil, Álvaro. O pedaço em que os atletas sentem muito o ácido lástico, aquele acúmulo aqui na parte posterior da coxa. É muito complicado. Mas eu acredito que a Geisa, tanto a Geisa quanto a Joelma, possam se comportar muito bem. Por quê? A Geisa, apesar da corrida um pouco travada na semifinal ontem, ela se mostrou muito bem, muito competitiva. Agora a Joelma me surpreendeu muito. Fez uma corrida muito consistente, correndo pela raia oito e ficando em segundo lugar. Vamos aguardar, Álvaro. Vamos aguardar mesmo, Robson. Joelma Souza, que conseguiu o tempo. Tem o tempo de 53 segundos, 23 centésimos. O melhor tempo dela, né? Enquanto que o melhor tempo da Geisa Coutinho é 51,08. E as duas obtiveram o tempo nesta temporada. Recorde dos jogos pan-americanos é da cubana Ana Fidelia Quiru, que conseguiu em Havana 49 segundos, 61 centésimos. E é uma prova rápida, hein? Definição aí em pouco mais de 50 segundos. São duas brasileiras. Geisa Coutinho, Joelma Souza. Joelma, que está indo no 4x400 e também nos 400 com barreiras. Ela que é do Piauí. Hoje treina em São Paulo. Toda a expectativa aí das competidoras. Joelma Souza. Brasileira que vai aí com o número 58. Geisa Coutinho com o número 32. Olha aí. A Geisa posicionada aí com o número 32. A câmera exclusiva da Record, focada na Geisa Coutinho. Você está acompanhando, você está conferindo tudo dos jogos pan-americanos aqui de Guadalajara. E o mais interessante de tudo, né? A Geisa Coutinho aí, que vai nos 400 e no 4x400, começou com salto com vara. Ela começou no salto com vara. E depois acabou migrando para as provas de pista. E hoje nos 400 é uma das melhores do país. Geisa Coutinho, Joelma Souza, nesta briga. Pela medalha de ouro em Guadalajara, você acompanha ao vivo na Record. Final dos 400 metros rasos. Aí a dominicana, Raiza Sanches Álvares. Raia de número 1. Lembrando, né, Robson, que nos 400 não é permitido trocar de raia. Só a partir dos 800 metros rasos é que nós temos a troca de raia. Perfeito, Álvaro. A prova dos 400 metros não autoriza o atleta invadir raia, como nós falamos aqui na linguagem do atletismo. A prova dos 800 metros, sim. Você percorre 500 metros e a partir dos cones posicionados na reta oposta, os atletas quebram para entrar para a raia 1. No 400 metros, a tática é muito importante. Tanto a Geisa quanto a Joelma estão muito bem posicionadas. Atrás de atletas que são muito velozes. Com isso, a Geisa pode fazer uma boa marca ir para a medalha, assim como a Joelma. O que me surpreendeu mais na Joelma é a coragem dessa piauiense que não tem, não se abala com o fato nenhum. Nem correr por raia de fora, nem correr por raia de dentro. Ela simplesmente ataca a prova, mas ela tem que ser um pouco consciente e consistente para poder chegar muito bem e brigar pela medalha, Álvaro. E aí a cubana, a Imei Martínez, que tem 51 segundos, 74 centésimos como seu melhor tempo pessoal. Morma Gonzales, da Colômbia, tem 51, 58 centésimos como seu melhor tempo pessoal. A Geisa tem um tempo excelente para esta final. A Ibon, de Cuba, mais uma cubana. E aí, Jennifer Padilla, da Colômbia. Joelma Sousa, do Brasil. Robson já falou dela. Conseguiu nesta temporada a marca de 52 segundos, 23 centésimos. É a final dos 400 metros rasos para as mulheres. Depois tem a dos homens. Patrícia Oh, da Jamaica, na raia de número 8. Vamos lá, as suas marcas. Vamos lá, as suas marcas. Desenvolvamos, nesta prova de 400 metros claros, a nossa reina e campeona do mundo, Ana Gabriela Guevara. Aí a saudação para Ana Guevara, campeã do mundo. Uma das maiores atletas da história de Cuba. Isso é da história do México, né? Ela que competiu contra Ana Fidelia Quiru. Ana Guevara contra Ana Quiru. Ana Guevara que deveria, inclusive, ter participado da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos e Guadalajara. Ela que é campeã mundial. Tudo pronto. As suas marcas. Raia 7 tem Brasil. Raia 2 tem Brasil. As cubanas são fortes também. Olha só a largada. Geisa Coutinho fazendo uma boa prova na inclinação. Joelma está lá na ponta, mas em virtude das atletas saírem em determinadas posições, tem a correção que vai valendo a partir de agora. A Geisa Coutinho está mais à direita de seu vídeo. A Joelma Souza na raia 7. Mais à esquerda, quando você tem a imagem da frente. Joelma indo muito bem na competição. Olha só a Joelma. Está sustentando bem a posição ali. Está ali atrás da colombiana. Está indo a Joelma. A colombiana tem primeira. A cubana está bem. Mas Geisa Coutinho atropela na raia de número 2. Olha a Geisa Coutinho. Está sobrando na prova. Vai, Geisa. Geisa não conseguiu sustentar e a chegada impressionante ali da colombiana. Mas foi uma prova realmente notável. E Geisa Coutinho ficando com a medalha de bronze. A colombiana Padilha fica com o ouro e a cubana Bonn fica com a medalha de prata nesses 400 metros rasos para mulheres. Vamos com o Maurício Torres e o judô. Vale ouro, Maurício. Muito obrigado, Maurício Torres. Vocês estão acompanhando aí os preparativos para a largada dos 400 metros rasos. Com ele, Anderson Henriquez do Brasil. Tivemos ainda a prova das mulheres. A Geisa conseguindo a medalha de bronze. E vale ouro agora. Anderson Henriquez entrou nesta competição com 45 segundos, 71 centésimos. As melhores marcas são do cubano Colasso, que tem 44,95. E o Miller das Bahamas, que tem 45,31. Esses são os competidores. Valendo ouro para esses 400 metros rasos. Uma prova que ele conhece como ninguém. Robson Caetano da Silva. É, essa prova, no momento agora da largada, dá aquele, tudo que o atleta passou, ele pensa nesse momento e procura despejar absolutamente tudo na largada. Que é o momento em que o atleta dá absolutamente tudo para poder chegar bem. O Anderson me chamou muito a atenção pela coragem, pela bravura dele correndo na semifinal. E vamos aí com o Anderson Henriquez. Anderson Henriquez, mais à esquerda do seu vídeo, saiu da tela agora. Ele está realmente muito bem. Mas aí temos a correção das marcas. Noel Ruiz de Cuba, ao lado dele, assumindo aí a primeira colocação. E os corredores das raias internas vão levando vantagem, né? O Costa Riquinho está muito bem, bem aberto ali. O Costa Riquinho, Nery Cardenas, está na raia 1, disparando ali. Olha só o Costa Riquinho. Ele que tem 44,84, domina totalmente o Costa Riquinho. Vai chegar para a medalha de ouro. Que chegada aí do atleta da Costa Rica. 44 segundos, 65 centésimos. Segundo lugar, o dominicano indo também muito bem nessa competição dos 400 metros rasos. Vale lembrar que nas competições de atletismo, temos também o salto em distância feminino, né? Temos uma situação realmente muito boa, uma situação muito boa das brasileiras até aqui. E vocês estão acompanhando aí a festa do Costa Riquinho, Nery Brenas Cardenas. Que fica aí com a primeira colocação, com a medalha de ouro. Vamos agora com as competições de ginástica aqui nos Jogos. Acompanhar. Mauro Imagem aí no seu terceiro salto. Ela já tinha a marca de 6,80 metros, liderava a competição. E conseguiu um pulo impressionante. 6,94 metros. SB ou Season Best. Melhor salto. É o melhor salto do ano de 2011. É só isso. Mauro Imagem conseguiu em Guadalajara o melhor salto do ano. A americana que ganhou o campeonato em Daegu, saltou 6,82. Na classificação, Mauro Imagem fez 6,89. E agora ela fez 6,94 metros. É o melhor salto do ano no ranking da Federação Internacional de Atletismo. Mauro Imagem caminhando para o ouro aí. Voltamos para a ginástica. O Simar, ela foi bem nos 100 com barreiras, conseguindo a marca de 13 segundos, 50 centésimos. Depois no salto em altura e o lançamento do peso, os 200 metros rasos. Isso no primeiro dia. Aí completando com o salto em distância, o dardo e agora a prova dos 800 metros rasos. A brasileira, aí essa que ganhou aí, ganhou essa corrida dos 800 metros. Mas quem acaba levando o título pela pontuação, a campeã do Epitáculo nos Jogos Pan-Americanos é Lucimara da Silva. Que aí aparece Lucimara da Silva com 6.133 pontos. Robson Caetano, Lucimara, um show nas pistas de Guadalajara. Absolutamente um show. Ela começou muito bem nos 100 metros com barreira, fez 3,50 nos 100 metros com barreira, vencendo. Ficou em primeiro também no salto em altura com 1,80 metros, melhor resultado. Ela conseguiu, das sete provas, quatro melhores resultados pessoais. Então, isso acreditei. E agora, aqui o estádio está dizendo, o locutor está dizendo que ela é a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Parabéns para essa figura fantástica que é a Lucimara da Silva. Álvaro. É, e lembrando, né, Robson, que tudo há uma tabela. O que é o Epitáculo? São sete provas. E nessa tabela, ela dominava. Quem disparou aí para tentar um grande resultado acabou sendo a cubana. Mas mesmo assim, a diferença era muito grande. Depois, a cubana foi surpreendida e a Lucimara da Silva conquista a medalha de ouro do Epitáculo. E uma curiosidade, né, foi justamente nos Jogos Pan-Americanos de Caracas que a Conceição Jeremias conquistou o Epitáculo. E a Esmeralda de Jesus faturou o ouro nos 100 metros rasos. Aqui aconteceu igual. A Rosângela Santos venceu os 100 metros rasos. E aí, Lucimara da Silva, um nome brasileiro, levou a medalha de ouro com 6.133 pontos. A melhor marca da carreira dela no Epitáculo. O ouro para o Brasil. Lucimara aí fazendo uma festa muito grande. Mauro e Maggi. Ela já é medalha de ouro nessa competição do salto em distância com a marca de 6 metros e 94 centímetros. Mauro e Maggi saltou só para tentar melhorar a marca. Ela que obteve 6 metros e 89 centímetros no Mundial de Daegu. Mas com 6,94. A melhor marca dela este ano, ela é medalhista de ouro em Guadalajara. Portanto, terceiro ouro para Mauro e Maggi. Mauro e Maggi que foi... Mauro e Maggi foi ouro em 1999. Foi ouro em 2007. E é tricampeã dos Jogos Pan-Americanos. Medalha de ouro para Mauro e Maggi, a nossa campeã olímpica. Olha aí a marca. 6,94. A norte-americana Marshall conseguiu 6,73. E Bargain da Colômbia, 6,63. Essas são as marcas das competidoras nesta prova do salto em distância. Mauro e Maggi chegou, viu e venceu aqui em Guadalajara. Terceiro ouro da brasileira. Uma atleta extraordinária, Mauro e Maggi. É a campeã olímpica. Já fala em Londres. Está a todo momento falando nos Jogos Olímpicos. Guadalajara.